Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar, o álcool pare-se do mel Experimente tomar banho de chuva, reconhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar, para nunca mais Ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar, para nunca mais E até que nesse swing tá bom, viu? Tá bom demais, menino! Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar, ou álcool pare-se do mel Experimente tomar banho de chuva, reconhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés Ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar, para nunca mais Ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar, para nunca mais Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter o gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Eita, meu Deus do céu Nesse porrozinho, boa tarde de manhã, viu? Boa tarde de manhã Ontem sonhei que tava em Moscou Dançando pagode rus, na rua de coçacou Ontem sonhei que tava em Moscou Dançando pagode rus, na rua de coçacou Parecia até o frevo Que ele cai ou não cai Parecia até o frevo Que ele vai ou não vai Entra a coçacou, coçacou Dança agora A dança do coçacou Não fica a coçacou Entra a coçacou, coçacou Dança agora A dança do coçacou Não fica a coçacou Fora Ei! Ei, meu Deus do céu São João é bom demais É pra arrastar o pé, menino Venha dançar um forrozinho Ontem sonhei que tava em Moscou Dançando pagode rus, na rua de coçacou Ontem sonhei que tava em Moscou Dançando pagode rus, na rua de coçacou Parecia até o frevo Que ele cai ou não cai Parecia até o frevo Que ele vai ou não vai Entra a coçacou, coçacou Dança agora A dança do coçacou Não fica a coçacou Entra a coçacou, coçacou Dança agora A dança do coçacou Não fica a coçacou Viva São João, chama Santonês, na fé Maria Isso é gostoso demais